Esse avião norte-americano aqui, o Texan, é o famoso T-6, um avião de manobras, de acrobacias aéreas, que inclusive o José Vasconcelos menciona exatamente. Esse avião, o T-6, numa piada genial que ele faz, que tem no YouTube, é só colocar lá José Vasconcelos e o Major Maluco. Aí conta uma história com esse avião aqui. Não, obviamente, esse, mas o modelo T-6. Ele é bi-place, dois tripulantes, um piloto e um artilheiro. E esse aqui foi pilotado pelo Tenente Coronel Braga, que é um recordista mundial de voos de exilição. Esse avião já tem história, desde 1946. Ele ficou no Brasil até 1976. Tucanos da Esquadrilha da Fumaça. Maquetes. Tucanos da Esquadrilha da Fumaça. Ticanos da Esquadrilha da Fumaça.